Jesus me ama Jesus me ama e quer me ouvir Agora tenho paz na minha vida Andei seco e mal neste mundo Agora tenho Jesus na minha vida Por isso eu canto sempre que me ama Jesus me ama e quer me ouvir Por isso eu canto sempre que me ama Jesus me ama e quer me ouvir Respeto quem nas pessoas, mas medo não Tem medo de Deus Jesus me ama e quer me ouvir A minha luz, minha salvação O socorro do meu coração A minha luz, minha salvação O socorro do meu coração A minha luz, minha salvação Mesmo quando o satanás Vem atrás de mim Eu não tenho medo Mesmo quando o inimigo Manda seu demônio atrás de mim Eu não tenho medo Mesmo quando o camacendo Manda sua tropa atrás de mim Eu não tenho medo O que Jesus me esconderá Na sua terra Eu não tenho medo De não ver O que Jesus me esconderá A seu abrigo Eu não tenho medo Cantarei Cantarei Igreja Santa Minha filha Jesus é a minha esperança E de vocês também Jesus É a minha luz, minha salvação O socorro do meu coração A minha luz, minha salvação O socorro do meu coração A minha luz, minha salvação Jesus É a minha luz, minha salvação O socorro do meu coração A minha luz, minha salvação E o socorro do meu coração E o socorro do meu coração